E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera E agora nós vamos fazer a limpeza no bunker do terceiro andar galera, no terceiro andar do bunker Vamos que vamos aqui que a gente não pode perder tempo né galera, que a gente fica pegando aqueles itens lá E torcer pra vir muito o item de cartão vermelho galera, pra gente poder abrir os caixotes ali, aqueles três caixotes ali E vamos que vamos galera, vamos ver o que tem aqui ó, galera, tô descendo com essa parada aqui, sei lá, vai que eu deixei alguma coisa pra trás ali Então a gente não tem erro galera, vamos lá, vamos com tudo Então galera, eu peço aí que vocês deixem o like aí, compartilhem o vídeo com o amigo de vocês, se inscreve no canal se não for inscrito E vamos que vamos que aqui nós é carne de pescoço galera, vamos pegar tudo que tem direito aqui, vamos ver se a gente vai ter sorte aí Vamos ver, eu tenho certeza que eu vou conseguir pegar o caixote hein galera, vamos lá, vamos com tudo que... Opa, chegamos aqui, vamos lá, vamos por aqui, beleza, show de bola, zambi tudo caído ali galera Eu reparei que é o seguinte, quando você não pega os cartões de uma vez, o que que acontece? Eles... eles vão pro local onde eles ficavam, o cadáver dele fica ali, se você sair do jogo entrar de novo né Beleza, mas vamos lá, vamos lá, o que a gente consegue fazer aqui, ó, vazio galera, vazio Entendeu? Realmente, quando você deixa de pegar alguma coisa aqui, parece que tem alguma coisa... opa, cartão vermelho, show Parece que fica alguma coisa pendente galera, e eu esvazei ali, não sei, não sei, mas se eu fizer pegando... Pegando e jogando cara, vai ser muito complicado, vai ser muita... Muita coisa mesmo de... Muita coisa de tempo cara, vai mais de 30 minutos de vídeo Se você ficar coletando ó, vazio de novo É galera, tudo vazio, o corpinho do candango aqui, cartãozinho verdinho, beleza, vamos lá galera Aqui tem outro armáriozinho aqui, vamos ver se tem coisa boa aqui Ali atrás é o que galera, é um esgoto, acho que é um esgoto que tem ali galera É um esgoto que tem ali, beleza, show, vamos lá, vamos com tudo Aqui esse verdinho aqui, dropou uma paradinha aqui pra gente, cupomzinho verde Os gordões aqui, nada Vamos ver aqui, ó, tem um baúzinho aqui, tem a torreta né Agora não sei se na torreta tem alguma coisa pra gente Mas a gente não custa nada ir lá ver hein galera, não custa nada ir lá ver Vamos lá, opa, show de bola, olha isso, que bonito rapaz Três cartãozinhos vermelhos, tá bonito Não, não, não tem nada aqui na torreta, não tem nada na torreta, vamos lá Entra aqui ó, o candango aqui, deixou uma paradinha aqui, beleza Vamos ver esse gordão aqui, o frenético aqui tem um cartão vermelho Cartão vermelho, tá bonito galera, a parada tá bonita aqui Vamos que vamos que... É galera, vamos lá, vamos... Opa, opa, ok, dando uma olha aqui pra cojaque rapaz O que que é isso? Vamos lá, vamos pegar aqui a paradinha aqui, show, cartãozinho verde Pega aí, beleza, nosso corpo aqui, galera Tem coisa no nosso corpo? Não tem, nosso corpo continua a cair daqui Vamos lá, vamos com tudo, travou aqui Beleza, aqui podia ter umas paradinhas aqui hein galera, não tem Mas vamos lá, vamos lá, que aqui nós é insanidade O gordão aqui não dropou nada É galera, vamos pegar esse gordão aqui amarelo, beleza, show Aqui galera, aqui tem uma paradinha aqui ó Tem um gordão aqui com voa, agora sim galera, tá top hein galera Tô curtindo, tá bonita a parada aí E vamos lá, vamos lá que... Opa, olha aí, seu show, show de bola Beleza, pega aqui, vamos pegar tudo aqui hein galera, vamos pegar tudo aqui É, vamos ver, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui ó Uh moleque, aí sim galera, o que que eu tô pensando em fazer? Ficou coisa ali? Ficou não, ficou não Vou ter que juntar tudo num lugar só Ah, aqui dentro tem uma porrada de coisa hein galera Tem que juntar tudo num lugar só galera, tudo num lugar só E vamos lá, vamos com tudo aqui ó Vermelho, olha, seis vermelhos, tá bonito Rapaz, tem muita coisa ainda pra pegar aqui Nós já temos seis vermelhos cara Seis vermelhos, toma bonito na fita Eu não lembro quanto de... Acho que nós pegamos cinco vermelhos num andar de cima cara Num andar de cima pegamos cinco vermelhos Então galera, o que eu vou começar a fazer aqui hein Vou começar a deixar as paradas aqui Vamos deixar aqui, vamos deixar aqui nesse baú aqui cara Vamos deixar o álcool aqui, vamos pegar o capacete aqui Aqui não tem nada, beleza Só com pé de cabra, o que a gente vai fazer aqui galera? A gente vai fazer uma parada aqui ó Vamos deixar aqui nesse baú aqui Algumas coisas aqui ó Beleza, beleza, beleza Vamos ficar só com os cartõezinhos aqui, valeu? Vamos ficar só com os cartões aqui Porque a gente vai vendo com o que a gente pega aqui E vamos lá, vamos com tudo aqui, demora um pouquinho né Ó, não peguei aqui dentro hein galera Não peguei aqui dentro do gordão aqui ó Quase que eu deixo do frenético aqui ó E a... Pô galera, e eu ia ficar bolado aqui Se a gente esquece esse cartão aqui mano Eu tenho certeza que vocês iam falar no vídeo aí Que eu não peguei o cartão do gordão lá Quase que passa galera, quase que eu deixo de... De bob ali Mas tá maneiro, vamos ver ó Água, show de bola Água a gente bebe daqui a pouco Pega do verdinho aqui, beleza, show Ah moleque, aí sim Aí sim Tem um gordão aqui Opa, cartão amarelo Pô, frenético Amarelo não, frenético Vamos lá Vamos lá nessa parte aí galera Tá vendo ali ó Marronzão ali Com certeza vai ser outras coisas pra gente poder acessar no jogo galera Não tem jeito, beleza Vamos lá Tem um armáriozinho aqui Vamos ver se vem coisa boa pra gente É Por enquanto eu tô gostando galera Por enquanto eu tô gostando Show de bola, olha isso Tá bonito Tá bonita a parada aqui Beleza Vamos lá, vamos pegar aqui ó Amarelo de novo galera Amarelo de novo Vamos lá, vamos entrar aqui ó Vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho Vermelhinho Nove vermelhos Vamos lá pegar um cachotinho aqui Eles ajeitaram nesse cachote aqui Tinha um bug irado Um bug muito top mesmo galera Galera, deixa um No comentário aí galera O que vocês estão achando aí Dessa série aí O Invasor Beleza E vamos lá Vamos com tudo pra cá Vamos lá Vamos com tudo pra cá Aqui ó Ó galera Esqueci uma parada aqui ó Tá vendo aí ó Como é que eu esqueci uma parada aqui ó O que que tem aqui Ah não, aqui é a parada da Eu nunca fui ali galera Eu nunca fui ali Acho que eu vou fazer um vídeo indo ali hein galera Pra ver que a gente tem que pegar aquele cupomzinho Tem que pegar a paradinha lá Vou ver se eu faço um vídeo indo ali Beleza Show de bola Vamos lá Vou com tudo Vamos entrar aqui galera Vamos ter que entrar aqui ó Tem olha quantos corpos tem aqui cara Tem baú Tem corpo Tem tudo que tem direito aqui Tudo que tem direito aqui E vamos lá Vamos lá que a gente vai fazer um vídeo Pegando tudo aqui ó galera Show Opa Travamos aqui ó Não dá Tem que dar a volta aqui Beleza Aqui é só cartão Um cartão vermelho rapaz Que isso Aí sim Aí sim Cartão vermelho no corpinho ali Ah moleque Beleza Podia vir cartão no Opa Dez cartões vermelho Que que é isso Muito massa Aquele baú já abrimos Aquele baú já abrimos Vamos ver se tem outro baú aqui Beleza Show de bola Caraca No zumbi Aquele gordão ali Inchado Veio cartão vermelho Cara Muito top mesmo Tá bonita a parada aqui Olha galera Vamos botar aqui o álcool pra cá Vou beber essa água aqui galera Vou jogar essa parada pra cá Beleza Vamos lá Vamos jogar essa parada pra cá Tem um baúzinho aqui pra abrir aqui Vamos abrir esse baú aqui Só que agora a gente joga as paradas tudo nesse baú aqui hein galera Pra gente poder ficar de boa E poder pegar as paradas ali Beleza O que que a gente vai fazer aqui galera Vamos jogar tudo pra cá Vamos jogar tudo pra cá Pra ficar bonita a parada Depois a gente vem e colhe tudo Lembrando que nós já deixamos duas paradinhas de baú pra trás né galera Duas paradinhas de baú pra trás Beleza Show de bola Vamos pegar aqui ó O corpo desse candango aqui Ah não tem não Pensei que tinha Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo aqui Beleza Ó Tem um visão aqui vermelhão Hum amarelo galera Amarelo Beleza Mas tava precisando mais do amarelo do que do Do vermelho hein galera A verdade é essa Outro amarelo aí ó Show 16 amarelos Rapaz Vamos lá Nós deixamos aqui Vamos deixar o que aqui Vamos deixar aqui Beleza Show Aí sim galera Aí sim Beleza Ah moleque Vamos que vamos Que a gente tá aqui ó Aquele baúzinho ali Nós acabamos de abrir Beleza Tem aqui ó Ah moleque Aqui tem Tem uma paradinha aqui hein Tem um frenético Azinho ali Vermelho 11 vermelhos galera Que top Cara Top demais mesmo Show de bola Esse baúzinho aqui Vai ser o que a gente vai completar A parada ali Que a gente já Sobe pro Pro bunker Beleza Vamos deixar aqui As paradas aqui E vamos lá Vamos invadir aqui Cara Que aqui tá cheio Ih opa Pegamos nada aqui Que isso Cuponzinho verde Beleza Pega aqui Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eu não esqueci nada Né galera Eu acho que eu não esqueci nada Não deixei nada pra cá não Já peguei tudo que tinha direito aqui Beleza Show 11 cupons vermelho Aqui não tem Ali nós já abrimos Galera Já abrimos ali Aqui nós já abrimos Agora eu não sei Agora nós já abrimos ali Ali tem uma portãozinha ali Beleza Show de bola Vamos ver o que a gente coloca aqui nesse Vamos lá Só ficar com o cartão vermelho aqui E vamos que vamos Beleza Pra cá Aqui é a entrada que a gente Dá a nossa parada aí hein galera Aqui é a entrada da nossa parada Os baús aqui ó Aqui que tinha os baús aqui ó Tá vendo aí ó Ó Ó Ah não Já viemos aqui galera Já viemos aqui Beleza Já viemos aqui Então vamos voltar ali Vamos pegar aquelas paradas Toda que tem aquele baú ali Acho que foi aqui que nós deixamos Não foi Beleza Show Pega tudo aí Rapaz Não conseguimos pegar tudo Mano Vamos comer essa parada aqui Vamos pegar essa parada aqui Vamos pegar o cigarro aqui É galera Vamos pegar o cigarro aqui Vamos levar pra lá Vamos levar pra lá O único aqui Que ficar devagar aqui Fica complicado né galera Ficar devagarzinho aqui ó Vai garoto Anda aí Agora sim Agora sim Beleza Joga pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue jogar tudo Não consegue jogar tudo Mais que tá maneiro Vamos meter o pé ali Vamos meter o pé ali Vamos meter o pé por aqui galera Vamos meter o pé por aqui Rapaz Quase que eu morro aqui galera Viu aí Rapaz Pegou A nossa vida Igual água Igual água mesmo Vamos lá Cadê o baú aqui Beleza Show Deixa as paradas pra trás Vamos pegar tudo Tudo que tem direito aqui A gente vai pegar Vamos levar tudo lá pra cima Galera Tudo lá pra cima Vamos dar a volta aqui Beleza Vamos lá Aqui Aqui nós é a insanidade Galera Aqui nós é a insanidade Show Isso aí Isso aí ó Tá aqui ó As paradas tá aqui ó Pegar aqui tudo que tem direito aqui Botar essa garrafa aqui Botar a pistola aqui Botar aqui a parada aqui Vamos lá E aqui tem alguma coisa Tem não Vamos lá Vamos meter o pé aqui ó Que aí a gente pega e já Já sobe direto né galera Já sobe direto Isso aqui deu um voltão ferrado né galera Deu um voltão ferrado mesmo Vamos lá Pegou a gente ainda essa parada aí Beleza É aqui ó galera É aqui É no caminho certo É é Tô no caminho certo Beleza Beleza Deixa eu ter um baúzinho aqui Aqui né galera Se tivesse um baúzinho aqui A gente Já jogava tudo aqui Ah vamos jogar tudo aqui então Certo Vamos jogar tudo aqui ó Vamos ver o que a gente Pega essas paradas Todinha aqui Beleza Joga pra lá Vamos lá Tá bonito Isso aí Isso aí Isso aí Vamos jogar pra cá Vamos jogar nesse baú aqui Que a gente pega aí Fica só na Só no pulo do gato galera Só no pulo do gato Vamos lá Beleza Show de bola Ih moleque Aí sim Aí sim Só tá faltando pegar Aquelas paradinhas ali Que nós deixamos pra trás ali E vamos lá Vamos comer uma cenoura aqui ó Vamos ficar Porque a gente tá Direto naquele gajo lá Aquele gajo tá Complicando a gente Galera Tá complicando a gente Vamos lá Não é aqui É aqui mesmo Vamos lá Mete o pé Ah passamos bonito agora hein galera Passamos bonito Show Vamos lá Pode deixar nada No sagonha galera Tem que levar tudo lá pra cima Porque senão perde Pega tudo aqui ó Beleza Show Vamos lá Rapaz Olha a quantidade de cartão Que nós pegamos Cara Olha isso Vamos ver ó 20 30 47 cartões galera Muito massa mesmo Show de bola É isso aí Isso aí que a gente Beleza Show Vamos meter o pé aqui Beleza É pra cá É pra cá Garoto Aí sim Hehehe Moleque Muito bom A melhor parte é essa Ficar coletando os recursos Cara A melhor parte que tem é essa Beleza Vamos pegar tudo que tem direito aqui Galera Tudo que tem direito aqui Vamos levar lá pra cima Depois a gente pega e volta Vamos ver aqui Essa aqui Tem coisa pra pegar aqui Tem coisa aqui pra pegar aqui ó Não tem nada Vamos lá Vamos levar tudo pro saguão Depois do saguão A gente leva pro terceiro andar Vamos encerrar nosso vídeo Porque Eu curti galera Não foi ruim não hein Não foi ruim não Deixa no comentário O que vocês acharam aí Dessa Nossa farmada insana aí no No bunker aí No Terceiro piso Beleza Eu achei muito massa galera Achei muito massa mesmo Tem uma pancada de coisa aqui ó Cartão vermelho aqui ó Beleza Vamos jogar pra cá As paradas todinhas aqui ó Show Joga os cartões Beleza Show Beleza Jogar uma parada ali Tá Agora o que a gente vai fazer aqui ó Vamos jogar aqui nessa lixeira aqui ó Jogar nessa lixeira aí Desce de novo Zerado Boa 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 garoto Isso aí Vamos voltar lá pro terceiro andar Tá bom Ele tá na beiradinha ali A gente pega tudo Acho que agora Uma viagem só A gente Encerra nosso ciclo aí Beleza Vamos lá que Nós aqui é carne de pescoço né galera Não tem tempo ruim com a gente Vamos lá Rapaziada Beleza Agora O que tem aqui pra gente Pega tudo Tinha como enviar tudo também né galera Tinha como enviar tudo Beleza Show Vamos jogar tudo pro saguão aqui Opa Caraca muito toque Vai ter muito espaço ainda no saguão aqui Querendo liberar ainda galera Porque tá muito irado Muito irado mesmo Vamos lá Pera aí Deixa o like aí galera Compartilha o vídeo com vocês Tô até cansado de tanto que A gente pegou de recurso aqui hein galera Beleza Beleza Vamos lá Vamos jogar tudo pra lá Calça né Isso aí garoto Isso aí Vamos lá Vamos encerrar o vídeo aqui galera Vamos pegar tudo que tem aqui Vamos subir Vamos pegar tudo Não Vamos pegar tudo aqui Aqui E aqui galera E aqui Beleza Vamos lá Vamos encerrar aqui Show Pega os cartõezinhos Os cartões 16 cartões galera Muito top mesmo Então galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí A farmada louca Que nós demos aqui no bunker No terceiro andar Valeu Deixa no comentário que vocês acharam Tamo junto Abração Foi